O Edifier W800BT é o grande triunfo da Edifier. Esse é um dos headphones mais populares do mercado quando analisamos a categoria de entrada. Com sucesso obtido, a empresa resolveu lançar o W800BT Plus com o mesmo visual, mas trazendo melhorias significativas em conectividade graças ao chipset QCC3024 da Qualcomm. Custando R$ 289,00, o modelo chega ao país como uma opção acessível para o dia a dia. Ele tem Bluetooth 5.1, Qualcomm APTX Low Latency, entrada para cabo P2 e bateria para até 55 horas de reprodução, portanto, um downgrade em relação ao antecessor, que oferece 75 horas de som. Eu sou o Darlan Hélder e, nas últimas semanas, avaliei o produto da Edifier e revelo, neste review, se o W800BT Plus é uma boa opção em 2021. Antes, tem o nosso aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises não têm intenção publicitária, por isso ressaltam os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa pagou, revisou ou teve acesso antecipado a esse conteúdo. O W800BT Plus foi fornecido pela Edifier por empréstimo e será devolvido à empresa após os testes. Para mais informações, acesse tecnoblog.net barra ética. Assim como faz a Xiaomi com o popular Redmi Air Dots, a Edifier literalmente não mudou nada no visual do W800BT Plus. Na minha opinião, essa é uma estratégia acertada, afinal a marca não deixa a popularidade do produto ir para o ralo. Pode ter certeza que muitas pessoas conseguem identificar um W800BT na rua facilmente. A versão Plus continua com um design imponente, próprio e, de longe, pode até passar uma ideia de produto premium. Mas só de longe, porque assim como a maioria dos headphones dessa categoria, o gadget é todo construído em plástico simples, sem passar uma sensação de resistência. Apesar disso, eu acredito que dá para o W800BT Plus durar alguns anos tranquilamente. As espumas, que imitam couro, têm um bom acabamento e são bem confortáveis, sem impressionar demais as orelhas. Inclusive, no quesito conforto, o modelo se sai muito bem. Ele pesa 203 gramas e passa uma boa sensação de leveza durante o uso. O que não me agradou muito foi a portabilidade ou a ausência delas. Se você é aquele tipo de pessoa que sempre sofre para fechar a mala de viagem, muito provavelmente vai se irritar para conseguir transportar o W800BT Plus. A Edifier perdeu a grande oportunidade de deixar o fone flexível, assim como o JBL Tune 510BT. Quanto aos controles, a concha direita comporta a conexão USB-C para alimentação, os botões de volume e o de play-pause, que fica para fora e também é usado para ligar e desligar o headphone. Do outro lado, na concha esquerda, a marca adicionou a entrada para cabo P2 e eles já disponibilizam o acessório na embalagem. Em conectividade, o W800BT Plus tem um aplicativo, o Edifier Connect, que conta com funções básicas como quatro modos de equalização, permite ao usuário controlar faixas em reprodução e checar o status da bateria. Trata-se de um aplicativo bem simples e até mal otimizado, mas dá para relevar considerando a categoria do produto. O Plus do nome vem dos upgrades no sistema de comunicação do headphone. Diferente do W800BT, que tem Bluetooth 5.0, a versão aqui analisada agora tem Bluetooth 5.1 e suporte a PTX Low Latency, para a latência baixa e som mais cristalino. O atraso, de fato, não existe. No dia a dia, o W800BT Plus é um bom fone para quem consome muitos vídeos no YouTube e em plataformas de streaming. Já o alcance e a estabilidade são excelentes e, nos meus testes, o device permaneceu tocando normalmente longe do celular e com várias interferências. Na qualidade sonora, o Edifier W800BT Plus é um headphone com uma performance brilhante e estridente. Basta colocar um pop para notar que há uma certa resplandecência sobre os pratos da bateria, em cima do piano, do violino e do vocal, sobretudo nas vozes femininas. Os graves e os subgraves não são a preferência aqui, o que de certa forma passa uma ideia de o W800BT Plus ser um telefone equilibrado, mas ambos são sentidos com vivacidade ao colocar uma faixa com batidas. Em Love Again, a voz marcante da Dua Lipa soa com excesso de brilho e os médios altos e médios agudos tomam conta da faixa. No fundo, você vai apreciar os graves do bumbo da bateria, mas o desempenho não é tão marcante. A música da cantora britânica no W800BT Plus tende a gerar estridência no refrão e, em volumes altos, o incômodo é ainda maior, já que há muito conflito entre vocal e instrumentos agudos. Já Take My Breath, do The Weeknd, que tem nuances bem desafiadoras com o agudo do Abel e muitas batidas de fundo, repercute com vida e balanceada intensidade baixa, mas logo embola quando há elevação do volume. Eu também testei a performance sonora em outro extremo. O indie rock Navy, do The Cookies, toca no headphone Edifier, mais harmônica. Diferente de Love Again, há aqui uma boa separação entre voz e instrumento, sem promover congestionamentos. Em suma, apesar das estridências, eu gostei do som do W800BT Plus pelo brilho que às vezes acerta e pelas batidas equilibradas. O ponto fraco mesmo está na estridência, que mais incomoda quando você eleva o volume. Apesar da tecnologia de redução de ruído CVC, que outros fones de entrada também entregam, a qualidade do microfone do W800BT Plus é boa, mas os componentes não conseguem eliminar o ruído à sua volta. Eu, inclusive, já testei outros fones com CVC e confesso que não notei diferenças significativas. No caso desse headphone do Edifier, a voz não fica metalizada e você vai conseguir usá-lo durante uma videochamada para enviar áudios em mensageiros sem problemas. Para um produto de entrada, o desempenho até que é decente. Agora, a bateria do dispositivo garante 55 horas de reprodução, um downgrade, quando comparado ao W800BT convencional, que entrega 75 horas. A Edifier não explicou o porquê disso, mas posso dizer que o modelo continua se sobressaindo mesmo com essa baixa. Nos meus testes, com a bateria totalmente carregada, foi possível usar o W800BT Plus tranquilamente por mais de uma semana. E, se faltar carga, basta usar o cabo P2 para não parar a música. E antes do veredito, eu te convido a ouvir o Tecnocast 202. Você sabia que as criptomoedas já ultrapassaram um trilhão de dólares em valor de mercado? E, com tanta grana circulando, já parou para pensar sobre as atividades criminosas envolvendo criptomoedas? Para entender mais, é só ouvir o Tecnocast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Soundcloud ou na sua plataforma preferida. Vale a pena? Sim, o Edifier W800BT Plus é um headphone de entrada muito honesto e pode ser uma boa alternativa aos modelos da JBL, como o Tune 125BT. Mas se você me perguntasse se vale a pena migrar do modelo convencional para o Plus, eu diria que não, pois a Edifier não entregou upgrades relevantes que justifiquem a troca. Por outro lado, se você pensa em adquirir um novo fone para o cotidiano, com sonoridade interessante e preço generoso, esse modelo, então, pode valer a pena. Eu confesso que achei o som estridente demais para os meus ouvidos, especialmente quando o volume está alto. Mesmo assim, eu acredito que ele tem potencial para agradar outros perfis e, claro, não dá para cobrar muito de um produto dessa categoria. Já a autonomia, mesmo reduzida, continua excelente e eu ainda vou dar um desconto pela entrada de cabo P2. A conectividade também agradou. O W800BT Plus tem aplicativo dedicado, conexão multiponto e se conecta rapidamente com seus devices. A Edifier está de parabéns por tudo isso. Na parte dos contras, seria interessante se a estrutura permitisse dobrar o headphone para melhorar o transporte do gadget e o cancelamento de ruído passivo poderia ser mais eficiente. Se você considera que a flexibilidade é importante, então vale olhar o JBL Tune 500BT, o Philips Upbeat TAUH202 ou o Sony WHCH510, que são concorrentes do W800BT Plus. E aí, o que você achou do Edifier W800BT Plus? Acha que vale o investimento? Quero ler as suas impressões lá em comunidade.tecnoblog.net. Qual outro headphone você quer ver por aqui? Deixa o nome aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos reviews. Eu sou o Darlan Helder e fico por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho